Ao longo da semana a gente tem falado muito sobre aquele desafio da Jessica Tabos, que também é o meu desafio de uma vida muito mais saudável. Falamos sobre alimentação saudável, falamos sobre prática de atividade física. Vamos falar hoje sobre os aspectos psicológicos em todo esse processo. Major Repaganda está com a gente aqui. É mais uma integrante do nosso time de profissionais que está com a gente aqui no nosso Agora Vai. Seja bem-vinda, boa tarde. E olha só, você que está em casa pode participar, mandando uma mensagem para a gente na plateia virtual do facebook.com.br SBT Interior SP ou então você pode publicar nas suas redes sociais com a hashtag Agora Vai SBT. Major Repaganda, tem muita gente que acaba sempre se boicotando quando entra num processo como esse. Muda a alimentação, até consegue mudar a questão da atividade física, mas por outro lado, às vezes a cabeça não está alinhada com tudo isso. Quais são os erros mais comuns das pessoas? Bom, primeiro é entrar nesse processo sem ser uma necessidade, uma demanda real da pessoa. Tem muitas pessoas que entram porque alguém falou alguma coisa ou porque não está conseguindo fazer alguma coisa, mas não é a real necessidade dela. Então ela consegue um pouco, mas no primeiro obstáculo ela desiste. Então eu preciso entender de quem é essa demanda. É realmente minha? Eu quero realmente isso? Essa é uma das coisas principais que impedem que a coisa aconteça. Vamos dar uma olhada aí na participação dos nossos internautas. Pode colocar pra gente aqui no telão. Olha só, Luana de Rio Preto pergunta o seguinte. Toda vez que começo uma dieta, fico com a impressão de que não tenho forças para seguir em frente e acabo desanimando. Como posso fazer aí para me motivar? Isso é um pensamento equivocado, um erro cognitivo. Não tenho forças. Isso já por si só dificulta que aconteça. Então assim, o que eu já fiz e que deu certo? O que eu já fiz e que não deu certo? Quais outras possibilidades que eu posso tentar? E um dia de cada vez. Porque se você pensa, eu tenho que perder 30 quilos. Faço todo um esforço de uma semana. No fim dessa semana, perdi 500 gramas. O cérebro da gente sente como um desprazer e tenta fazer de tudo para fugir. Então tente metas mais curtas. Eu acho que isso tende a emocionalmente facilitar o processo. Tem mais perguntas aqui? Se tiver, pode colocar para a gente. Temos sim. Olha só, agora a Joyce de Prudente fala o seguinte. Tem um trabalho muito estressante e sempre que como doce, fico relaxada. Mas sei que o açúcar faz mal para mim. O que devo fazer para não descontar no doce, hein? Isso é verdade. O açúcar traz mesmo prazer. Então assim, eu falo, você tem um problema que é um trabalho estressante. Aí você usa num contraponto doce para se sentir melhor. Aí você passa a ter dois problemas, né? Então quais outras coisas essa pessoa poderia fazer para se sentir melhor e aliviar esse estresse? Fonte de prazer. Se a única fonte de prazer e de recompensa que você tiver na sua vida for alimentação, é muito difícil que a gente consiga tirar, né? Ou diminuir muito. Então desenvolva outras fontes de prazer para que você possa escolher entre a comida e essa outra fonte. E aí... Quais seriam essas outras fontes? Uma atividade música, recreativa, sair com amigos, ler, cinema. Isso é muito individual. Então a pessoa pode pensar, o que eu gostava de fazer? Quando eu era mais nova, quando eu era criança, o que me dava prazer? E aí exercitar isso. Para tirar a comida como única fonte. Essa questão do doce, Joyce, estou contigo, viu? Sinto a mesma dificuldade, até já falei na nossa sessão aqui para a Majorri, eu tenho essa dificuldade com o doce. Mas depois eu comecei a entender que eu não precisava do doce para conseguir ficar mais tranquilo ou mudar o meu cenário aí. Parece que tudo caminhou de uma maneira muito melhor, muito mais fácil. E tem uma outra coisa nisso, né? Há vários tipos de doce, né? Muda o doce, faz uma coisa mais saudável, muda a quantidade. Percebe que você pensa assim, eu não posso comer doce, o seu cérebro vai trabalhar incessantemente para você ir ao doce. Eu posso comer, mas eu posso comer menos. Eu posso escolher opções mais saudáveis. Tem vários... É um trânsito, né? Fundamental. Vamos para mais uma pergunta aí de internauta, que usou a hashtag agora vai SBT. O Paulo de Birigui fala, estou de dieta e meus amigos ficam me zoando toda vez que vou para um churrasco e não bebo cerveja ou quando não como carne. A melhor saída é deixar de frequentar esse grupo, Majorri? Não necessariamente. Se eles são amigos mesmo, eu acho que é uma conversa real, né? Dizer, olha, está sendo um processo difícil para mim, eu gostaria da ajuda de vocês. E manter firme. De quem é o propósito? É da pessoa. Quem tem mais importância, a opinião do outro ou o seu próprio propósito? Fazer esses questionamentos. Pode ajudar. E também levar um pouco na brincadeira. Deixa, né? Eles falam, dá risada e continua. E a vida que segue, né? É, porque senão você fica muito restrito. Normalmente a sociedade quer que você coma bastante, tudo gira em torno disso. Mas essa mesma sociedade olha estranho quando você está um pouquinho acima do peso. Então você tem que saber de quem que é esse propósito e se manter nele. Nada impede que você continue ali, vai divertindo, vai curtindo. Não deveria impedir. Só não bebe o álcool, né? Isso. Tem mais perguntas, meu diretor? Se tiver, pode colocar aqui. Vamos lá, olha só. A Adélia também de Birigui falou o seguinte. Quando estou triste, como para ficar melhor? Quando estou feliz, como para comemorar? Quando estou ansiosa, como para o tempo passar mais rápido? Preciso descontar em outra coisa. Ela faz esse desabafo. É mais ou menos aquilo que a gente conversou no começo, né? Exatamente isso. Quais outras coisas mais podem existir na felicidade, no desprazer, para descontrair, precisa desenvolver. Porque senão fica muito restrito e vai te causar danos. Mas a comida é mais acessível. Então precisa de um esforço comportamental mesmo para que você desenvolva outras opções. Isso é muito legal. Pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai, claro, convidar novamente a Majuri para outras entrevistas ao longo de todo o nosso projeto. Ela estará aqui com a gente a cada duas ou três semanas, esclarecendo as dúvidas de quem está em casa. Está com dificuldade? Desabafa. Me conta lá no Instagram também. Pode mandar um inbox para mim, é o Casagrande Marcelo. Ou então publicar nas suas redes sociais usando a hashtag AgoraVaiSBT. Não faltarão oportunidades. E juntos vamos conseguir. Vamos vencer essa batalha contra a balança e contra o sedentarismo também. Obrigado, viu, Majuri? Eu que agradeço. Até a próxima. Até.